Zé Bixirin, Xerinha Mut, Zé Kadixirin ще, Zé Kadixirin אם הילדים שלי יכבידו אותי במוות שעעילו את זה לעברית ושיגידו מאיפה אבא שלהם בא הגענו 400 בחוריםamen מהאושוויץ, הביאו אותנו למקלחת ושם לכל אחד רשמו שם תריך אלידה o dia que vamo, o dia que vamo, o dia que vamo, o tipo de sangue tem para o homem. E isso é tudo original, isso é tudo verdade. Esse é o cartiz que disseram para nós, para nós, para nós, para pegar o cartiz de um lado. Isso é como... Era uma forma de vermelha. Quando nós vamomos para um lugar como um bom lugar, nós não conseguimos nada. Essas desfixas.